Então, é um cidadão de 46 anos, masculino, caucasiano, casado com dois filhos. Ele é operador de máquinas de terraplanagem natural de São Nicolau, procedente de Porto Alegre. E a queixa principal dele era dor torácica e tosse. Ele procurou atendimento ambulatorial na unidade básica de saúde, referindo o histórico de dor torácica ventilatória e dependente, predominantemente à direita, sem relação com esforço ou posicionamento, sem piora progressiva, com irradiação para a escápula ipsilateral, associada à tosse seca. Nega a espectoração ou hemoptise, nega a trauma. E o quadro já tinha iniciado há mais ou menos dois meses. Ele apenas fez uso de analgésicos simples com alívio momentâneo da dor. Na unidade básica de saúde, ele não tinha nenhuma alteração, exceto dor à mobilização da escápula direita. O colega levantou hipótese de dor ósseo muscular relacionada à ocupação do paciente. Prescreveu uma analgesia comum e orientou o paciente a voltar se houvesse piora do quadro. Uma semana depois, ele voltou porque houve piora do quadro. Revisão dos sistemas não tinha nada significativo, nada de nota, não tinha perda de peso, não tinha outros sintomas respiratórios, todos os outros sistemas sem nenhuma queixa. Ele é um tabagista ativo, mais ou menos 10 anos máximo, consumo de bebida alcoólica em finais de semana e nega outras comorbidades ou medicações de uso contínuo. Nega a internação prévia, nega a cirurgia e nega alergias. Casado, mora com a esposa, dois filhos, tem uma boa relação familiar, domicílio em região urbana, casa de alvenaria. No exame físico, ele... Não sei se vocês querem já comentar alguma coisa antes de eu entrar no exame físico. Só se puder voltar um pouquinho na história. Era quanto? Qual a idade dele mesmo que me passou batido? 46. 46 anos. E ele está com essa queixa dele de quanto tempo? Dois meses, mais ou menos. Dois meses. Beleza. E aí, alguém que está participando aí já pensa em alguma coisa com esse quadro inicial? Quem que quer arriscar aí algum raciocínio, alguma coisa que esteja passando pela cabeça? Está passando alguma coisa aí pela mente de vocês? Acho que dá para tentar fazer um resumo, né? Pois é. É um homem de meia-idade aí com dois meses de dor torácica ventilatória dependente, não progressiva associada à tosse seca e a dor à mobilização de escápula? Isso mesmo. E tabagista. E tabagista é uma carga tabágica até pequena, né? O Matheus está falando aí que pode ser uma dor pleurítica, né? Porque tem uma dor ventilatória dependente. Interessante pensar em causa de dor ventilatória dependente, né? O que que dá dor à respiração? A Daniela já mandou ver um câncer de pulmão já. Você sabe que dá vontade de pensar, né, Daniela? Só que a gente está aqui com a pulga atrás da orelha. Esses caras estão enganando a gente, viu? Porque você já faz assim, meu... Está com uma tosse seca, né? Podia ser um sinal aí de um câncer também? Com algum acometimento que pode levar a essa dor torácica ventilatória dependente, né? Fala, Pedrão. Uma coisa que acho importante é sempre levar em conta a semiologia, né? E aparentemente não tinha nada, não tem exame físico ainda, mas a dor é respiratório dependente. Então, a probabilidade de se ter comprometimento pleural não é pequena. É interessante que ele não tem nenhum outro sintoma associado, né? Por exemplo, febre, perda de peso.